E o vídeo de hoje é o enxoval para a casa da Shopee, isso mesmo, tem muita coisa útil aqui e super baratinha E gente, eu encontrei um kit de mala, mala grande lá na Shopee, por 300 e poucos reais Vem duas malas por esse preço, vocês tem noção? Enfim, chega de falar azada que eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo, bora! Hey, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito mais, muito bem Então bora conferir todas as coisas super baratinhas para a casa da Shopee Igual eu disse pra vocês, extremamente úteis, isso mesmo, filha, não tem nada aqui que a gente vai jogar fora não É super útil mesmo, e é o seguinte, comprei tudo no 9 do 9, aproveitei a promoção, como sempre, né, eu falo com vocês Tem o 10 do 10 também, com vários cupons disponíveis, de frete grátis e tudo mais Então tudo teve um preço muito bom, bora começar aqui E se você gosta desse tipo de vídeo, você faz o que, minha filha? Solta o dedo no like Solta o dedo no like, isso mesmo, se esse vídeo bater, 1.500 1.500 likes, a gente traz a parte 2 de produtos extremamente baratinhos e úteis para a casa da Shopee Então solta o dedo no like Nicole, esses produtos foram taxados? Não, gente, esses produtos são do Brasil Não tem como ser taxado, entendeu? Já tá aqui no Brasil, então esses produtos não foram taxados, tá ok? Então bora aqui que eu vou mostrar tudo pra vocês Começando com tudo isso aqui, ó Tudo que eu comprei isso aqui, gente, foi de uma única loja, tá? Então veio tudo junto E é o seguinte, vou começar, já nem sei, o que eu mostro primeiro, Niko? Escolha aí Pode começar pelo saquinho Comprei esse saco de lavar roupa, gente, que eu achei extremamente barato Isso aqui a gente coloca as roupas dentro do saquinho e coloca na máquina Nicole, quanto você pagou nesse saquinho? 5,99, gente Eu achei o preço bom Olha aqui como é que ele é Ele é todinho de telinha É grande, gente, olha isso aqui É enorme, minha filha Ele é todo de telinha Vou mostrar de perto pra vocês verem, tá vendo? Aí você abre ele aqui, coloca a sua roupa Que você não pode misturar com outros Talvez porque ela dá pelinha, alguma coisa assim, né? E aí você coloca lá na máquina e pronto, acabou E daí eu comprei dois, igual eu disse pra vocês Ele é 40 por 50 centímetros Então o tamanho dele é muito bom, né, Niko? Aqui tá falando que é ideal para peças íntimas e tecidos delicados Evita fiapo, bolinha, pelo Evita deformar e utilizar em lavadora convencional e tanquinho Exatamente Aqui atrás, então, fala tudo aí que o Niko explicou pra vocês Fala que é ideal para tecidos delicados, protege e evita bolinhas Então isso aqui é maravilhoso Pra quem tem máquina e joga tudo aqui dentro Coloca na máquina que não vai estragar a sua roupa Eu achei o preço muito bom Todas as coisas que eu tô mostrando aqui pra vocês O link estará na descrição desse vídeo E também no primeiro comentário fixado E tá agofrete de alguma coisa? Dessa loja eu não paguei frete porque eu comprei tudo junto Aí deu valor acima de 10 reais Exatamente, deu valor, então eu não paguei frete O outro produto que eu comprei nessa mesma loja É essa forminha para fritadeira, gente Ela é uma forma de airfryer Eu acho isso aqui muito prático Porque você coloca o alimento aqui E não vai ficar melecando o seu airfryer todo, entendeu, Niko? Evita de você ter que ficar limpando toda vez Aquelas grades difíceis de limpar Exatamente, você não precisa desmanchar o seu airfryer pra limpar Simplesmente você coloca o alimento aqui dentro, coloca lá dentro e pronto E aguenta até 280 graus Então sem risco de derreter A não ser que o seu airfryer seja de 500 graus, né? Aí, minha filha, não há nada que aguente mesmo, não Inclusive, gente, esse aqui eu achei barato Eu paguei nele R$12,99 Geralmente aqui na minha cidade ele é uns R$25,00 Então o preço tá mais que aceitado Depois que escorre a gordura pra esse silicone é facinho de limpar, né? Facinho de limpar, gente Aqui, minha filha, não agarra nada, nada, nada Olha aqui, gente A forminha de colocar na airfryer Eu achei extremamente prático Porque, igual eu disse pra vocês, não suja a grelha, né? Então qualquer coisa que você faça aqui Vai ficar somente na forminha Então, ó, muito prático mesmo e não derrete Igual eu disse pra vocês, 280 graus É o grau que ela aguenta, né? Agarra mesmo naquela gradinha, né? Aí é só misericórdia pra limpar Também nessa mesma loja Eu comprei isso aqui E você vai falar Nicole, o que que é isso? Pra que que é isso? Isso aqui, gente, é um apoio de colher Nossa, Nicole, que besteira A besteira nada Mas eu vou ficar sujando a pia Eu vou ficar sujando os móveis Não vou Eu vou colocar a colher aqui Nicole, coloca a colher dentro de uma vasilha Minha filha, existe o apoio É pra isso mesmo Então eu pego a colher, coloco aqui dentro Pronto, e acabou Eu achei interessante isso aqui, né? Você não gostou, não? Não conhecia e preferi não conhecer Você tá achando o necessário? O necessário Ah, eu gostei Eu paguei nesse negócio 4,45 É, achei caro Pela função dele Terrível esse menino Olha só, gente Agora, esse aqui é útil Aqui em casa, gente Eu trabalho já aqui em casa Aqui em casa tem um ralo sofrido O ralo já tem o que? Os 15 anos, gente Tem muito tempo que tem um ralinho Ele já tá todo desmanchando Ninguém compra um ralo pra essa casa Eu falei, não Eu tenho que comprar um ralo pra essa casa E aí eu achei esse de silicone Na Shopee Gente, eu gostei demais Olha que praticidade Até pra limpar isso aqui é fácil Olha Ele é todinho de silicone Igual vocês estão vendo Encaixa lá Pronto, acabou Eu paguei 12,49 Nesse ralinho Você achou caro? Não, não achei caro não Por quê? Em ralinho de cozinha Não pode descer nada Porque depois que entope Aqui em casa, por exemplo Quem que tem que desentupir Sou eu Então é melhor manter bem tampadinho Pra não descer nada que não deva Exatamente Senão você vai ter que gastar com encanador Vai ter que gastar com outras pessoas Isso não é legal Então compra o ralinho direito pra sua casa Esse aqui é muito bom Que não passa nada O buraco é bem pequenininho Passa só o que realmente deve passar Isso, pronto, acabou E é de silicone Fácil de limpar, ó Então tá essa dica marota pra vocês O silicone que eu comprei Gente, isso aqui pra limpar é uma beleza Porque é muito fácil, né Já que ele, olha só Dobra todinho Não tem complicação nenhuma De agarrar sujeira aqui nesse negócio E antes aqui em casa Tinha um de alumínio Ele tava ficando todo velho Tava todo quebrado já Então esse aqui não tem esse perigo, né Igual eu disse pra vocês É todinho de silicone Então o material é muito Mas muito bom E ó Não passa nadinha, né Do que não tem que passar Então aqui você vai passar água E é isso aí, ó Olha só, gente Muito mais Muito prático mesmo E fácil de limpar E resistente O mais importante A outra coisa que eu comprei nessa loja Foi isso aqui Que eu achei extremamente útil, gente É um escorredor retrátil Tá vendo? Você coloca ele na sua pia De uma ponta a outra Vocês vão ter que ver no modo prático Coloca ela na pia Porque essa parte aqui, ó Encosta É um encosto, tá vendo? Aí você vai pendurar lá E pronto, minha filha Tudo que você colocar aqui Vai escorrer Alimento Seja colheres Enfim Eu gostei Porque não é toda pia Que é do mesmo tamanho Cada pia é de um tamanho, né? Exatamente E aqui, ó Tem até um negocinho Pra vocês verem Só que não vai dar pra ver muito direito Então eu vou deixar A fotinha aqui Pra vocês verem Como que funciona Eu achei prático Escorre qualquer alimento Além de talher Qualquer coisa Qualquer coisa que você colocar aqui Vai ser útil pra até escorrer Bom, gostei Gostei E o material é resistente, tá, gente? Esse aqui eu paguei nele R$16,99 Você acha o caro? Não, não Achei não Preço bom, né? Aceitável Agora o escorredor de prato retrátil Igual vocês estão vendo, ó Ele é assim O tamanho normal dele, né? Aí você vai lá e estica ele Olha só Entendeu, gente? Isso é muito prático E aqui você pode lavar as coisas, né? Você coloca o que você quiser aqui dentro Pode lavar Também serve para escorrer, né? Os utensílios que você coloca E também para lavar frutas, legumes Enfim, gente É uma coisa muito prática E olha aqui Não encosta Tá vendo? O fundo dele não encosta aqui na pia Então dá tranquilamente pra lavar as coisas Escorrer e tudo mais E ele chega de uma ponta até a outra da pia Extremamente prático mesmo Bom, nessa loja eu também comprei, gente Essa escova de silicone Nicole, pra que isso? Isso aqui é pra gente limpar Aquelas garrafinhas que são maiores Que não vai Buxa lá de jeito Nem sua mão cabe dentro da garrafinha, entendeu? Ah, então você comprou pra limpar aquele mini liquidificador? Exatamente Eu nem mostrei ele aqui ainda, gente Eu comprei o mini liquidificador Que ele é excelente Eu vou fazer vídeo dele ainda pra eu mostrar no canal Só que ele tem a basezinha É assim, ela é estreita Então sua mão não cabe lá com a bucha, entendeu? Então tem que ser uma coisa assim Aí você ficava improvisando com ponta de faca Exatamente E tudo aí, pós risco de estragar Até arranhar Então o ideal é isso aqui É uma escovinha de silicone Olha só Eu só acho que ela poderia ser um pouquinho mais aqui, né? É, mais alongada Mais alongada A escova só tem essa partezinha aqui Mas é isso, eu gostei E ela funciona muito bem, gente É macio, ó Sem nem escovinha de limpar vaso não, né? Não, não é Mas se quiser, ó Se quiser me impede Só que aqui a gente não mistura essas coisas não A gente só limpa a cozinha Com uma escova E vaso com outra pela mão Então, amor de Deus, gente Vai misturar as coisas aí Não tem problema Enfim, gente Depois Agora eu vou mostrar pra vocês as coisas de outras lojas Olha só Comprei isso aqui também São xícaras É da Shopping Só que de outra loja Exatamente Isso aqui são umas xícaras Que eu confesso Que eu achei que elas seriam um pouco maiores Olha isso aqui Tá vendo? Ela é dupla Você coloca aqui, ó Café, água e tudo mais E o café só fica nessa parte de dentro E aí fica sobrando a partezinha aqui, ó Tá vendo? Eu achei muito interessante Ela é linda, gente É um formato de coração Que inclusive também O formato foi com Deus, né? Quase que não dá pra ver o formato aqui, ó É na hora que coloca o líquido Dá pra ver melhor Não Nem dá pra ver Essa aqui veio meio bugada A mim não dá pra ver líquido nenhum E essa aqui vieram duas Duas xicrinhas, ó Só que igual eu falei pra vocês Eu achei que fosse maior Sabe? Eu acho que Eu só achei meio fina Tem que ter cuidado Nossa, isso aí cai no chão Me virar um abraço Não, não é questão de cair Se bater uma na outra Perigoso de quebrar também Então tem que ter um pouco mais de cuidado Nessas xicrinhas, gente Eu paguei 39 reais Ai Você achou que era? Eu achei Então eu achei que fosse maior Por isso que eu comprei, entendeu? E eu achei que ela tinha que ser maciça Pra não correr o risco de quebrar fácil Exatamente Depois eu vou procurar uma melhorzinha Pra tá comprando de novo Porque essa aqui Eu compraria de novo? Não Porque É porque eu achei muito Eu achei muito Eu achei muito Eu achei muito Eu achei que fosse um pouco maior Enfim, gente Essas outras aqui Que eu vou mostrar pra vocês Eu vou falar Ai, Nicole Mas você virou criança de novo Virei Ah, essa eu já vi Isso aqui, gente Já até mostrei lá no Instagram, pessoal É da Belha Fera Ó, gente Olha que coisinha mais linda Principalmente pra criança No caso No caso, Nicole No caso, eu Veio essa xicrinha aqui E, Nicole Isso é um trabalho artesanal Sim Você acredita? Foi a moça que fez Gente, é um trabalho artesanal Todo pintado à mão Muito bem feitinho Olha só os detalhes Tem até o detalhe da xicrinha mesmo Da Belha Fera Olha isso Eu achei perfeito Mas é de enfeite Ou pode usar? Lá no anúncio, gente Indica que não Pode colocar coisas Tipo, com cores fortes Aqui dentro Sucos pigmentados Café e tudo mais Porque corre o risco de manchar A pintura interna Mas eu coloco Mesmo assim Por enquanto ainda não manchou não E olha só Ela é meio tortinha É igualzinho, gente A xícara da Belha Fera Tá vendo que ela é um pouco inclinada? E o bule? E esse aqui é o bule Nessa xicrinha, gente Eu paguei R$17,99 Não, eu já não acho caro É porque é feito à mão Quando o negócio é artesanal É diferente A mulher teve uma paciência Pra fazer isso aqui Pra pintar Artesanal É completamente diferente E esse aqui é o bulezinho Gente, olha que coisa mais linda Gostei desse bule Achei bonito Desse planeta Olha Eu achei assim Perfeito Imagina Se criança ganhar isso aqui Mas ele vai ficar rindo à toa De verdade Olha, ele é todo bem desenhadinho Igual vocês estão vendo Até mesmo pra deixar de enfeite Eu acho bonitinho Nesse bule aqui Eu paguei R$39,99 R$40 Eu achei meio caro agora Vou falar a verdade Nesse Você é no artesanal Vou ficar só com a xícara hoje Tá, moço? O bule não Não, o bule eu fico pra próxima vez Que eu vier aqui Tá bom, então Gente, esse bule eu gostei também Só que é Assim Não posso falar que é barato Não, porque doer Mas igual Pra deixar pra decoração Também Pra dar pra criança Pra quem gosta É uma peça bem legal Então fica a dica pra vocês E é tudo de porcelana, tá? É muito bem feitinho mesmo Se ele achou o bule caro Agora isso aqui Vai ser com certeza muito caro Quanto que você acha que foi isso aqui? Quantas peças que vem? Seis Seis peças, ó Iguais Ah, deve ter sido uns R$32,00 Por aí R$52,00 Que eu paguei nisso aqui Por quê? Não acredito Ó, gente Assim Eu achei no anúncio Que fosse completamente diferente Por isso que eu comprei No anúncio eu achei que fosse Uma peça reforçada Um negócio melhor, sabe? Mas olha isso aqui Gente É um trem mole Parece Capa de caderno Sabe? É um negócio muito mais Muito mole Essa é aquela pasta De colocar folha Aquelas molinhas Pois é Organizadora Isso mesmo Gente, pelo amor da misericórdia Sério R$52 Eu achei muito caro isso aqui É Dava pra comprar aqueles De tecidinho Ou então aqueles De plástico mais grossinho Com esse valor Enfim É uma coisa que eu também Não compraria de novo não De verdade Né? A estampa é bonita? É Olha só Tem umas flores aqui Imitando bambu e tal Mas caro demais Misericórdia divina Agora a outra coisa Que eu comprei Que eu achei assim Que valeu super Mas super a pena mesmo Foram as duas malas Que estão aqui ó A mala foi? Foi mesmo Gente, sério O valor delas assim Compensou demais Uma mala aqui na minha cidade É R$450 R$450 pra cima Nas duas malas Eu paguei R$387 No anúncio dela Fala que é R$330 Porém Ainda tem o frete Né? Tem o frete A gente consegue usar O cupom de desconto Mas ainda sobra um pouquinho Do frete pra gente pagar Aí eu paguei R$50 e poucos reais De frete Eu acho que foi R$57 O anúncio dela Tá R$330 E eu paguei R$387 Ou seja Teve R$57 de frete Mas elas são muito boas Super resistentes E eu vou mostrar pra vocês Vocês não conseguem comprar nunca Essas duas malas Por esse preço De verdade É porque o frete Da Shopee O cupom de frete grátis É limitado ao valor É limitado até R$20 Ah, entendi É limitado até R$20 E na região Eu acho que é do sul A mala Entendi Então por isso Que tem um frete Um pouquinho mais caro Né? Bora mostrar? Vou mostrar pra vocês A mala então Então chegue o seu alasado E bora E aqui estão as duas malas A pequenininha Veio dentro dessa grande Aqui ó E elas são R$360 O que significa isso? Que elas giram Completamente Igual vocês estão vendo E elas também andam assim Ó Na lateral Elas vieram com esses pezinhos Aqui ó Pra caso a gente queira Colocar a mala assim A gente pode colocar E também pode carregar Ela assim ó Também veio com esse detalhe aqui É tipo um cadeado Né? Que a gente regula aqui e tal Coloca a nossa senha E é isso Dá tudo certo Então vou abrir ela aqui Pra vocês verem Olha aqui gente Eu achei a medida dela Muito boa Cabe muita coisa Olha isso aqui Essa aí galera É de 20 polegadas Lá no site Tá falando Entre 10 e 11 quilos Ela tem 55 por 37 por 22 Então ela tem uma medida excelente Igual vocês estão vendo aqui ó Ela conta com esse bolsinho aqui É todo com fecho Igual vocês estão vendo ó Tá vendo? Dá pra fechar tudinho aqui Ó Também conta com esse fecho aqui interno Olha só Você vai carregar muita coisa Dentro dessa mala Por isso que eu disse pra vocês Que o preço dela é muito bom Também tem aquele detalhe aqui ó Com elástico Com elástico Pra gente prender a roupa e tudo mais E também tem esse zíper aqui Tá vendo? Ela é toda repartidinha E aí veio a marca dela aqui em cima Igual vocês estão vendo E gente olha só Veio o detalhezinho aqui ó Que você pode estar puxando Levando para onde você quiser Entendeu? Não precisa carregar na mão Enfim Eu acho uma excelente opção Ainda mais quando se trata de duas malas né gente Ela veio também com essa pequenininha É a mesma coisa ó Gira 360 Também anda na lateral Veio também com os pezinhos aqui ó Igual vocês estão vendo Também tem um detalhezinho aqui ó Pra gente puxar Carregar né Pra onde quiser E tem várias cores né Tem várias cores Gente tem uma rosa lá Que ela é perfeita Só que como eu comprei essa mala Mais pra levar pra faculdade né Que eu faço odontologia E tem que carregar muito material Eu fui escolhendo essa cor Mas tem muitas cores disponíveis lá Tem o mesmo detalhe aqui ó De segurança né Que a gente coloca a senha aqui E olha só Aqui por dentro Vou colocar as medidas dessa pequenininha Na tela pra vocês verem Olha só Ela também é a mesma coisa gente Aqui nessa parte tem o elástico né Aqui nessa parte tem o elástico Pra gente prender a roupa tudo direitinho Conta também com esse zíper aqui ó Pra colocar as coisas Também tem o zíper aqui Igual eu mostrei pra vocês A mesma coisa da outra mala Ó Também tem esse zíper aqui Igual vocês estão vendo Enfim gente Ela é uma mala pequena Porém cabe muita coisa No caso Essa aqui É a pequena Né Que é de 17 polegadas E essa aqui É de 20 A média né Acho que tem uma maior ainda Tem uma de 22 né 22 polegadas Então aí você pode estar Escolhendo No caso Eu escolhi essas duas opções Eu gostei demais Do tamanho delas Eu acho que cabe Muita mais Muita coisa mesmo Nem tem necessidade De ser a G não Essa aqui tem um desenhozinho Na frente E essa aqui É toda listradinha Provado Gostei Mais que aprovado Então é isso gente O vídeo vai ficando por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se gostou Solta o dedo aí no like Pra gente saber E continuar trazendo Esse tipo de conteúdo Para o canal Igual eu disse pra vocês Batendo a meta né Nicolas De 1500 1500 likes A gente traz a parte 2 De enxoval pra casa Com produtos úteis e baratos E é Baratos assim né Aqui tem bastante coisa barata Mas alguns eu me surpreendi Enfim Qual que é o produto Que você mais gostou Nesse vídeo Ó Gostei desses Mais baratinhos aqui Mas eu vou falar O que eu mais gostei Foi a mala Ó gente A mala O preço dela Me surpreendeu muito Igual eu disse pra vocês Paguei 387 Em duas malas excelentes Que assim Se fosse comprar aqui Numa cidade A menorzinha Seria uns 200 reais E a maior Seria uns 480 500 reais Então assim O preço das duas juntas Compensa demais Da conta Só que tem um detalhe também Às vezes a pessoa fala Ah aqui perto de casa Tem aquelas banquinhas Tipo camelô Que tem mala baratinha Aqui também tem Mas o acabamento Não chega nem perto desse A qualidade não é boa Então se for comparar A questão de qualidade Essas aqui Que eu comprei Que eu mostrei pra vocês Eu acho que realmente Vale muito a pena Porque eu já saí procurando Já fiz comparações Então essa aqui Que eu mostrei pra vocês Realmente é de qualidade Então é isso gente Igual eu disse Se gostou do vídeo Solta o dedo do like Se caiu aqui de paraquedas No canal Já clica no botão Para se inscrever E não perder nenhuma novidade Desse canal maravilhoso E todos os links Que eu mostrei aqui De todos os produtos Vão estar na descrição Do vídeo Também no primeiro comentário fixado Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Beijo grande E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí